153 pessoas estavam a bordo do Airbus A310 da Companhia Aérea Estatal do Iêmen, Yemenia, que caiu no Oceano Índico, perto do arquipélago das Comores. Estamos chocados, minhas cunhadas, irmãos, tios, acho que perdi pelo menos 10 parentes. É terrível. Para muitos a bordo do voo, a viagem começou em Paris, com uma escala em Marseille, e depois em Sanaa, capital do Iêmen. Nesse momento, passageiros trocaram de aeronave para o Airbus A310 rumo aos Comores. As condições meteorológicas podem ter sido a causa do acidente, mas para muitos passageiros que pegam o voo com frequência, o acidente era inevitável. Tratamos comorenses como tratamos latas de lixo. Até os cintos de segurança não são seguros. Há um ano fizemos um protesto. Aqui está a prova do protesto, em 11 de agosto de 2008. O governo francês confirmou que o avião tinha sido proibido na França por irregularidades. A aeronave em questão foi inspecionada várias vezes na França. A última vez que aterrissou em solo francês foi em 2007, e a inspeção não foi satisfatória. Desde então, coincidentemente, o avião não voltou ao solo francês ou europeu. A tragédia ocorreu apenas um mês depois do acidente do A330 da Air France entre Rio de Janeiro e Paris, no qual morreram 228 pessoas. A Comissão Europeia propôs a elaboração e divulgação de uma lista negra mundial das companhias aéreas de risco.